Fala pessoal, seja todos bem-vindos, mais uma partida aqui pela Champions League e um clássico aqui, né, entre a Juventus e o Sevilla, né A Juventus já está classificada, né, automaticamente, já se classificou é o primeiro do seu grupo, já está classificada aí para as oitavas de final O Sevilla não conseguiu a classificação, fez uma péssima campanha aí não tem mais chance nenhuma de se classificar Então vai ser mais um jogo aqui para completar a tabela Claro que todo mundo quer ganhar, né, até a Juventus aí para manter o favoritismo aí, né como melhor campanha E o Sevilla, né, para não ir para casa de mão vazia pelo menos tentar ganhar um gigante aí, né, com a Juventus Então vamos ver o que vai dar nessa bagaça aqui Titulares e bancos de reserva da Juventus Como vocês podem ver, eu vou destacar aqui na escalação Vidal O Morata e o Lourenço, o Lorente, o Lorente aqui, né, o Lorente Só esses três jogadores que eu destaquei Agora vamos aos titulares aqui, banco de reserva do Sevilla Não vou destacar nenhum jogador aqui É, vamos aqui para a escalação, como vocês podem ver aí É só vocês acompanhar aqui, então vamos iniciar aqui a partida, meus amigos Vidal no destaque aí E a bola sai com o Sevilla, né Então vamos lá, saiu a bola aqui Fazer alguma coisa Eva, zagueirão Bateu no zagueiro ali, né Dogba joga muito, limpou, bateu Mais um lance aí do Dogba Isso, Vidal Mas Vidal Não conseguiu Embaixo Na trave Tentar Conseguindo tomar a bola Maravilha Isso, garoto Que lançamento para o Vidal Gol Que enfiada para o Vidal Ele só escorou no canto direito do goleiro Golaço aí do Vidal Como você pode ver, vamos ver aqui o lance aqui, ó Bela enfiada do Morata ali para o Vidal Vidal só escorou e tá lá Gol da Juventus Gol do Vidal Golaço aí 1x0 para Juventus Não é muito do Morata não Partiu Tocou isso, garoto Isso, que limpada Agora dá levantadinha Uh, que defesa do goleiro, né Chegou travando ali Tirou a bola da cabeça ali Olha lá Nossa, velho Quase seria um golaço ali Bora, meus amigos E acabou, meus amigos Primeiro tempo Acabou 1x0 aqui para Juventus Em cima do Sevilla Sevilha não fez nada no primeiro tempo Só deu a Juventus Vamos ver o que vai acontecer aqui no segundo tempo A bola sai com a Juventus Nossa Sevilha chegando aqui O ataque, meus amigos Sevilha tá se aproximando Vamos evitar aqui o cruzamento Nossa, velho Caraca Que perigo Que perigo, meus amigos Gol Do Sevilla Uma bobagem aqui Do zagueiro aqui Da Juventus Né, não deu para entender O que o zagueiro tentou fazer ali Né, vocês viram ali Né, um gol bobo ali E acabou fazendo o gol Marcação zero aqui da Juventus Nossa Que marcação horrível E vamos lá Jogou a Juventus Cruzou E tá lá Gol Mais um golaço do Vidal Só escorou de cabeça Esse tem estrela, né Que golaço do Vidal, meus amigos E acabou virando aqui, né Tava ganhando de 1x0 Deixou empatar a zaga Falha da zaga ali O Vidal resolveu o problema Né, cruzamento perfeito Direto na cabeça do Vidal Subiu ali Diante do zagueiro E como vocês podem ver, meus amigos Olha lá, golaço Né, em cima do goleiro Mas não deu Para ele defender Foi um Uma potência Um balaço de cabeça aí Né 2x1 para a Juventus Né, em cima do Do Sevilha Dois gols de Vidal Né É, bloqueado pelo zagueiro Do Sevilha Ela vem o Sevilha Pelo corner Isso, o garoto Que tira essa bola daí Que perigo, velho Pensei que O Morata ainda não deixou o dele, né Morata Tá merecendo o dele Isso, que lançamento E joga pro Morata Isso, que lançamento Pro Morata E Pate O Morata Teve a chance De fazer o terceiro Meus amigos Contra-ataque Fulminante Da Juventus Né, o Morata Tentou driblar ali O goleiro E sem sucesso Seria o gol Do Morata ali Vamos lá Escanteio Zagueirão Diretamente Diretamente Nas mãos do goleiro Ali O zagueirão Travou ali O atacante do Do da Juventus A partir do Sevilha E ele se enrolou Com a bola ali Perdeu O jogador Caiu sozinho Né Lá vem o Sevilha Lá vem o Sevilha Nossa Eles voltaram a bola aqui O jogador Dá uma paradinha Essas paradinhas secas Isso Toca Toca rapidamente Ah Toca a bola Meu amigo Isso Garoto Tira o zagueirão Isso Isso Cara Isso Bom lançamento Isso Ah Que péssimo Toque pro E acabou Meus amigos Acabou O clássico Acabou Tá a fera aí Vidal Dois gols do Vidal Né Golaço Segundo um golaço Então é isso aí Meus amigos 2x0 Em cima Do Sevilha Pela Champions League Clássico Aí A Juventus se classificou E o Sevilha Ficou pelo caminho Um abraço a todos E fui Gol 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 Da Juventus A Juventus A Juventus A Juventus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.